E aí galera, aqui é o Abcinto, galera, hoje aqui eu venho mandar um aviso pra vocês sobre a série de divulgação de server Agora eu não vou mais ver e-mail, porque meu e-mail tá lotando muito, cara, é muito server pra gravar Aí eu vou fazer, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer um novo sistema Vocês sabem que agora tem 3 vídeos no canal, a meio de e-mail, na verdade, às 11h15 é plugin Às 3h30 é uma série, sendo MMORPG, sendo Beauty Battle e além de outras coisas que eu vou adicionar ainda Quem quiser mandar sugestões pra mim de série pra fazer, deixando a descrição nos comentários aí E às 6h30, 6h30, 6h15 é um server, né? Eu vou fazer um sistema assim, pra quem quer divulgação de server, vocês vão pegar pra mim o IP E vai comentar nos vídeos de divulgação de server, sempre nos últimos que sair Eu vou esperar dar umas 12 horas ou no outro dia, eu vou pegar todos que tiver lá e vou notar Como vocês podem ver aqui, ó, eu tô aqui no server normalzinho, pá, eu vou minimizar aqui Esse daqui é o meu bloco de notas, ó, pra quem nunca viu meu bloco de notas O que que é esse bloco de notas? Esses daqui são os servers que eu jogo, essa parte de cima aqui Isso daqui são os servers que eu testei, que já tá certo pra gravar Tá vendo? Só tem que entrar e gravar Aqui tem a versão do que que ele é, tá vendo? Eu deixo sempre anotadinho certinho Aqui pra cá, ó, aqui, aqui, ó, 1.8 E aqui são os servers que eu tenho que testar Ó, pro seu time que eu tenho que testar Aqui embaixo, aqui, tem server pirata Tá vendo que eu tenho que entrar com outro launcher Ou que alguém já entrou com o meu nome, aí não tem como eu entrar no server É bem, é melhor vocês, quando for mandar no e-mail, galera Mandar pra mim Vocês podem até mandar no e-mail pra mim Só que agora vai ser mais texto pra me ver Por isso que eu tô falando pra vocês mandarem no comentário Porque tem cara que entra com a minha conta Eu tenho que entrar com o Piratenho Eu tenho que entrar com o Tester pra gravar Mas fica de boa Só demora um pouco mais pra me gravar Nos que eu já tenho registro Aqui embaixo, esse aqui tá em manutenção Vocês podem ver, ó Esse aqui tá em manutenção Eu deixo aqui também E aqui são todos os server 152 Galera, eu quero que vocês comentem Se vocês querem que eu grave server 152 Porque os caras me mandam muito o server 152 Eu falo, não, gravo o server 152 Porque é uma versão muito antiga Já vai lançar a versão 1.9 do Minecraft Esse cara que tá jogando 5.2 ainda Eu sei que tem bastante pessoa que joga Mas eu não sei se vai ser uma boa pro canal Então comenta aí se você vai querer Sempre quando você comentar nos vídeos De divulgação de server, galera Você vai mandar o seu server Você tem que deixar aquele like na série Na série de divulgação de server Por quê? Você quer que eu divulgue o seu server Mas você não apoia a série do server dos outros Entendeu? Do server das outras pessoas Tem que sempre ajudar, cara Sempre ajudar o próximo Tem que ser sempre assim, mano Esse é o recado que eu queria mandar pra vocês Os horários das séries vai ser assim agora Eu tava me ajustando mais ou menos Pra ver que horário fica bom Postar plugin, divulgação de server E série, vai ser sempre de tarde Final de semana vai ser também 3 vídeos No sábado e 2 no domingo Porque daí eu já posso até fazer essa média O canal tá crescendo muito, galera Vocês podem ver Eu batia 14.500 de ação por dia Agora tá 17 Coisa pra caramba 17.000 Eu tô muito feliz com isso No geralzão do canal Então esse é o recado que eu queria mandar pra vocês Espero que vocês apoiem Comenta aí sugestões de séries novas no canal Comenta aí também o IP do seu server E também, galera Antes de encerrar Vou falar uma coisa muito importante pra vocês Galera Eu não posso gravar em tudo esse server aqui Olha o tanto de server que tem aqui Eu até poderia Ah, vou entrar nesse aqui Vou gravar nesse aqui Gravei Vou entrar nesse aqui Vou entrar nesse aqui e gravei Por que que eu não gravo em todos os servers Que tá aqui no bloco de notas? Porque a maioria dos servers Que eu pelo menos tenho Tenho um padrão Mapa e configuração do server Se eu vejo que um comando não funciona Se um portal não liga Não tem como eu gravar no server Entendeu? Se eu vejo que o cara fez uma arena 10x10 10x10, 15x15 Colocou um quadrado no meio assim Não tem como eu gravar Entendeu? Se eu fosse gravar tudo esse server aqui Eu tenho vídeo pra caralho O server é até lotado de server Mas eu prefiro deixar um padrãozinho Eu também eu tirei Eu deixava no título dos Dos vídeos de divulgação de server Original e pirata Por que que eu tirei isso? Porque a maioria dos servers Que eu tava divulgando Um tempo atrás Era só original Tipo, na semana eu posto 5 servers 4 era original E 1 era pirata Aí a galera só vinha Reclamando nos comentários Ah, Bicinha Tu não posta original Se eu não postar original Não vai ter vídeo Vocês entenderam o que que é? Se eu não postar server original Não tem vídeo Eu pego isso daqui Se eu pegar isso aqui Todos esses daqui Que tá na semana Tá vendo? Se eu conseguir tirar 4, 5 servers aqui Vai ser muito De tudo isso daqui Esses aqui Que eu peguei daqui de cima Tá vendo esses daqui Esses daqui Eu acho que tinha Eu acho que uns 47 IP Pra tirar isso daqui Esse daqui na verdade Esses dois aqui Eu não testei ainda Pra tirar isso daqui Só isso aqui de server E não sei Acho que esses 4 aqui É original pirata Não, na verdade Acho que esses 3 aqui É original pirata O resto de cima É tudo só original Vocês entenderam? Eu não posso galera Divulgar todos os servers Que manda pra mim Porque pelo menos O server tem que tá Vai, o server tá em beta Se eu entrar no server O cara tá Uma placa De cima assim Server em beta Aí eu vejo Que o mapa tá foda E algumas coisas Algumas funções Que ele já liberou Tá funcionando Eu entro e gravo Mas não tem como Entrar no server Que fala que tá pronto E não tá pronto Vocês entenderam O que eu quero dizer Portal não liga Ou eu digito algum comando E não funciona Tipo o cara coloca Um tipo Barra help Ou ajuda do server Eu dou barra help Lá e não funciona Entendeu? É sempre isso Esses mínimos detalhes Que não me faz gravar no server Entendeu? Eu no meu e-mail Eu já dei bloco E um monte de gente Joguei pra spam Se você for mandar um server pra mim Manda um Uma vez o IP Eu vou gravar aqui Aí eu vou entrar no server Aí tem dono de server Que fala pra mim assim Ah Bicinho Você não entrou no meu server Cara eu entrei Eu vou entrar no server Analiso Testo todos os portais Eu testo todos os comandos Se tiver 100% Eu pego a nota aqui E gravo Entendeu? Se não tiver 100% Eu pego Vejo que o negócio tá funcionando Eu já vou pro próximo IP Eu não posso ficar o dia inteiro No seu server Só testando no seu server Tipo vai É de minigames Eu vou tentar testar o minigame Deu certo Legal Vou pro próximo Deu certo O outro minigame Tá funcionando uma hora Tudo aqui tá funcionando Eu vou entrar e testar E vou gravar Esse é o sistema De divulgação do server Eu queria trazer isso pra vocês Pra vocês entenderem Mais ou menos como funciona Eu não tô conseguindo mais Fazer sorteio de VIP Porque como os caras Me mandam o IP Me mandam por aqui direto Me mandam o IP lá no e-mail Agora pra mandar nos comentários Vídeo de divulgação do server Eu pegava Eu pegava e era difícil Eu pegar a Q Com o dono do server Imagina Se eu fosse entrar em contato Com o dono De cada server Que tem aqui Aí que eu não ia ter vídeo mesmo Imagina Entrar em contato Com cada um Falar Ô Dá uma Q Para ele me sortear Lá no vídeo Entendeu Mas eu quero que vocês deixem Sempre o seu apoio Aí na divulgação do server Eu nunca vou parar De fazer essa série Eu gosto de fazer Eu gosto de gravar Entrar É muito tapezinho Cara É uma coisa de plugin O meu canal Sempre foi focado em plugin Eu não posso parar com plugin Eu gosto de plugin Agora também Vai ter uma nova série No canal Que vai ser Gravando plugin de internet Internet é outra coisa Também que eu estou jogando muito agora Agora que lançou A versão oficial 3.0 Agora eu posso Eu e o agente Tá fazendo bem bolado Aí pra abrir um server De internet Que é um negócio Que eu vou jogar Jogando as lives Vai estar configurando Sistema de kit Já Sistema de grupo Então vai ter muita coisa Cara Muita novidade No canal Pra vocês Então Fica ligado Em todos os vídeos Do vídeo diário Todos os dias Muitas alegrias Ontem mesmo Eu postei Eu gravei 7 servers E 3 vídeos De internet Não Opa 7 plugins E 3 vídeos De internet Eu fiz todas as thumbnails Postei Editei Já fiz Todos os rigdoons Dele Já Já tá no canal Então É demorado Fazer esses negócios Mas eu acho Muito top Tem vários plugins Piglet, Bucket Vamos ser felizes Galera Esse vai ser o sistema Agora Você quer divulgação De server Você tem que apoiar A série de divulgação De server Como você quer Que o seu server Cresça Se você não apoia O server dos outros Esse é o recado Que eu queria mandar Pra vocês Comenta aí E vamos ser felizes E bora pro próximo vídeo